Como tirar o salário todo mês? Dá pra tirar um salário todo mês do seu mercadinho? Nesse vídeo vamos falar sobre um assunto polêmico. Oi, meu nome é Diego, você está no canal Meu Mercadinho. E vamos falar sobre como tirar um salário todo mês do seu mercadinho. Vamos perder alguns conceitos. E até de forma natural, as pessoas que querem comprar um mercadinho, eles ficam pensando como é que eles vão tirar o seu salário todo mês, como é que eles vão tirar o seu sustento da família. E até muitos empresários que já estão um ano, dois anos, ficam pensando, ficam com dificuldade de tirar um salário todo mês fixo para pagar suas contas. E isso não é novidade para ninguém. Sabemos que isso é uma fase que temos que passar. Inclusive eu já passei pela mesma fase, essa mesma coisa. A gente tem pouco investimento para começar, a gente não tem capital de giro, e essas coisas acabam atrapalhando, acabam dificultando. Então eu vou tentar te ajudar com alguma ideia que eu já passei, para ver se resolve o seu caso. E a primeira coisa que você tem que saber é que os seis primeiros meses de qualquer negócio, principalmente de mercadinho de bairro, são os mais difíceis. Mas por quê? Quando ninguém te conhece no bairro, ou quando o seu mercadinho não cai nas graças dos seus clientes locais, ou até aqueles bairros que ficam ao redor do seu mercadinho, Enquanto você não cair nas graças dos seus clientes, as suas vendas vão ser mais baixas do que esperado. E isso é normal, que suas vendas sejam baixas. E por consequências, vendas baixas, seus lucros também serão baixos. E por você não estar conhecido nesse local ainda, vai ser difícil você tirar um salário digno. Porque você vai olhar ali no final das contas, e você vai querer comprar mercadorias, vai precisar que seus clientes vão te cobrar por produtos que eles querem. E aí você vai estar começando e não vai ter como comprar aquelas mercadorias, e vai dar aquela dúvida cruel, que tira um salário pra mim, ou compra uma mercadoria pra minha loja. O na maioria das vezes não dá nem pra pagar o boleto do dia, quem dirá é tirar um salário. Meu amigo, no começo não é fácil mesmo, eu sei. Então vamos pra uma alternativa. Foi o que eu fiz, então eu posso te falar. Tenha uma fonte de renda pra te ajudar pelo menos no início. Que fonte? Qual fonte? De onde vem isso? No meu caso, foi o seguro-desemprego. No meu antigo serviço, foi ele que me manteve naqueles primeiros meses. Difíceis que são o começo do mercadinho. E te digo mais, graças a Deus a minha esposa tinha um serviço fixo, e ela pôde me auxiliar nas minhas despesas de casa. Pois eu sei que o medo de todo pai e mãe de família são as contas que você vai pagar todo mês. Como é que eu vou fazer pra pagar elas? Então pra reforçar a ideia, é... Tenha uma fonte de renda externa. Eu sei que muitos vão dizer, mas eu não tenho outra fonte de renda. O que eu faço? Eu falo pra você, é muito comum mesmo. Então a seguir vou te falar outras dicas, então você preste bem atenção nessas dicas. Não tenha dívidas altas. Não tenha dívidas pessoais altas. Mas como assim? A gente não pode contrair muita dívida alta. Isso também vale pra aquele que já tem mercadinho tocando seu mercadinho. Você tem que ter uma vida mais enxuta. Um estilo de vida mais enxuta. Ou seja, não compre um carro novo sem ter estabilidade no seu mercadinho. Coisas que você tem que saber que são mais importantes de carro. Primeiro, boletos pagos em dia. Segundo, gôndolas têm que estar abastecidas com mercadorias. Terceiro, tenha um capital de giro. Ou seja, crie um capital de giro pra sua empresa. Quarto, tenha reserva de emergência pra sua loja. Essas coisas, na minha opinião, na minha humilde opinião, são mais importantes que um carro zero. Mas fica a critério de cada um. É só a minha opinião. Não estou querendo dizer que você só pode tirar um salário depois de ter essas coisas que eu acabei de citar. Você pode ter um salário e deve ter um salário. Eu sei que é quase impossível ter essas coisas no começo. Vai demorar um pouco de tempo. Com muito trabalho você vai conseguir essa lista. E é lógico que você vai ter que trabalhar muito e ter disciplina. Eu vou te dar uma ideia. Você tem que ter de 6% pra quem está começando sobre o faturamento pra você tirar o seu salário. Depois que se estabilizar mais, você pode ir pra 8%. Mas não é uma conta exata porque cada um tem suas despesas. As despesas variam de cada um, né? Eu não posso falar que um vai ter uma despesa maior, outro menor. Mas é só de base. Então essa porcentagem vai servir de base. Espero que você esteja entendendo. Deixa aqui no comentário se você está entendendo essas notícias. Não estou querendo dizer que você só pode ter um salário depois de ter conseguido todas as coisas que acabei de dizer. É impossível essa lista de coisas. Vem com o tempo. Não é assim logo no começo. Lógico que você vai ter que trabalhar em muita disciplina nas contas. Mas você tem que ter um salário. Mas pra você ter esse salário depende do seu faturamento. E falando em despesas, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre formação de preço. É como você vai precificar as suas mercadorias. Ele é bem teórico, mas muito explicativo. Com certeza vai te ajudar nessa jornada. Vou deixar aqui no card pra você assistir depois que terminar esse vídeo, lógico. Pra você que já tira um salário do seu negócio ou pretende tirar, essa é uma coisa muito importante. Retire um valor fixo do seu caixa. Ou seja, pré-estabelecido. Se você vai tirar mil, um e-mail, dois mil, nada de ficar tirando depois pra pagar umas contas que não estavam dentro do seu orçamento. Tem que ser aquele valor combinado. Porque se você sair fora disso, você vai estar se sabotando. Isso é uma péssima coisa. E a maior dica que eu posso deixar pra vocês, e como tirar um final agora, ou seja, tirar seu salário, é essa daqui. Ilícita em conhecimento, na área de mercadinho. Não fique esperando o conhecimento chegar até você, ou um belo dia você ter experiência suficiente. Vá atrás do conhecimento. Por isso, se inscreva nesse canal. Pois aqui a gente fala exclusivamente de informações do mercadinho. Desde como arrumar um layout, como fazer precificação. Não tem muito vídeo pela frente. Então, por isso, deixe seu like, comente, compartilhe com aquele amigo seu que tá querendo montar o mercadinho de bio. Ou ele tá querendo melhorar esse mercadinho de bio. Compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho